Fala aí moça, hum, beijinho de refluxo, hoje é dia de maldade total, hoje é dia de informações, aqui é Jorge, Jorge e o Facão, se ainda você não é inscrito aqui da bagaça, se inscreva no canal meu garoto, deixa o like, hoje o vídeo é especial para o menino do like, sim você meu garotinho, que é Tim Facão Hoje vou lhe ensinar um shred guitar, aqui na escala de ré maior meu garoto, o padrão que eu uso, certo? Então você já sabe, vem com o pai, vem com o pai, vem com o pai, toca aqui, a parada é a seguinte, você vai aqui utilizar a escala de ré maior É meu garoto, foca direito essa câmera, vagabundo esse vergonha, a parada é o seguinte meu garoto, o padrão é desta forma Mas tem o segredo, o segredo de Jorge, você vai palhetar Quando você chegar aqui, no caso, na nota C, você volta com o off E assim dá aquele sustinho, sabe aquele sustinho gostoso? Sabe aquele brubru? É, o brubru, ele vem da parte do ligado, meu garoto Depois que você fez isso, você vai trabalhar com cordas 5 e 4, vem com o pai, chega aqui meu garoto, chega aqui, chega aqui Essa porcaria aqui, dessa nota, é uma avoid note, por isso que ficou meio charmolex ali Mas depois rápido, vai que vai Você sacou aqui, a volta? Então tudo é palhetado, e a última ali, com o off Agora a cota 3 de 2 Certo meu garoto, agora na corda de número 2 Vem com o pai Você entendeu meu garotinho? Chega aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui Chega com o pai meu garoto Agora nós vamos fazer o brubru Você gastou, gastou não né? Gastou a palheta Na verdade eu queria falar, você gostou Daí eu falei, você gastou Sorte, o vacão Veja o brubru Tem uma sacada muito legal no arpejo Onde Jorge Faz assim Vem com o pai Vem com o pai, vem com o pai Veja só meu garoto, o arpejo de si menor Quando você chega nessa notinha aqui, no caso O si Você faz assim E assim fica do mal Você quer ver a palhetada né? Não vai ver Você é menino do like Você vê Veja aqui meu garotinho Veja aqui Veja aqui docinho do papai É meu garoto Vagapo Você vem com ele Bem devagarinho É meu garoto O balancinho gostoso É rápido ficar assim meu garoto É meu garoto Vou levantar essa câmera aqui do lado Aqui é o seguinte Quando você vem na fúria do arpejo Se você faz só assim Beleza Você tá ali tocando Fez o brubru Fez o arpejo Mas quando você vem com a parada ali Veja você olha pro menino do dislike Porque você vem Olha assim pra ele Seduzência Veja vem Jorge se arrepiou Se arrepiou Sim Jorge é emoção meu garoto Então é isso aí Acabou Espero que você tenha gostado meu querido Você é menininho do like Coloca o dedinho ali no like meu garoto Você é Tim Fackle E você é menininho do dislike Chora que dói menos